O Rio Paraguaçu é o maior rio genuinamente baiano. Nasce no berço da Chapada Diamantina, até finalmente encontrar o oceano. Em sua passagem, distribui fartura, hidrata cidades gigantes e também as de pequena estatura. E foi no interior em Santa Terezinha que iniciamos essa aventura. A cena que iremos elaborar reflete a vontade de compartilhar momentos contemplativos, além da responsabilidade de preservar. O curso d'água que cultiva, recurso em alimento, cantos de contentamento, alegria criativa. O mergulho que convida a experienciar essa rota nativa. Olá, galerinha! Salve! Nossa aventura de hoje é o quê, Bê? Remada no Rio Paraguaçu! Remada no Rio Paraguaçu! O Rafa teve aqui ontem, fez todo um mapeamento. E hoje nós estamos indo aqui com o apoio logístico aqui de Manuel, do hotel Fazenda Bastião, onde a gente está com o trailer. E vamos deixar aqui nosso carro no ponto que é para ser de chegada. E aí ele vai levar a gente para o ponto de partida. Então, são altas as expectativas. A gente não conseguiu muita informação, talvez a galera de caiaque de pesca já deu explorada, mas não tem muita informação. Vamos lá desgravar. É, galera, como sempre tem uma surpresa. A gente resolveu esticar um pouquinho a remada para variar, né? E fomos estudar essa nova parte aqui agora e vimos que vai ser a parte mais difícil de navegação, porque o rio dá uma ramificada, então a gente vai tentar fazer essa parte. Se a gente não conseguir, a gente volta e tem equipamento para isso. Manuel está ajudando a gente com esse acesso novo, para a gente poder aí aumentar essa descida, colocar mais emoção. Estamos chegando aqui no outro ponto. E já é animador. Manuel está perguntando se é real. Talvez não seja, porque tem essa estrada, entendeu? É. É, acho que não é não. Vamos ver, né? Vamos conferir. Chegando no sítio Encontro dos Rios, fomos muito bem acolhidos pelo casal Seu Roque e Dona Amanda. Mas já mora no paraíso, hein? Isso. Aqui é um novo ponto, né? A casa do Seu Roque aqui. E é onde tem o maior poço do rio Paraguaçu, né? O segundo maior poço. O segundo maior poço. Você pode falar um pouquinho aqui? Inclusive, a gente está deixando essa área aqui de preservação, entendeu? Olha que bacana. Porque a gente vê que a preservação do rio, né? Está em zero, né? Então, a gente se preocupou, começou a plantar. O Inema apareceu aqui. Aí pediu para a gente fazer o projeto. A gente fez o projeto. E estamos seguindo, entendeu? Olha que bacana. Aqui é uma peixe da rampa aqui. Porque o rio tem dia que não tem. Tem época que ela cobre tudo isso aqui, né? Então, aí está. O rio do peixe, ele vem aqui de frente, entendeu? E aqui é o Paraguaçu. Aqui é o encontro do Paraguaçu com o rio peixe, né? Aquela ilha ali, uma daquelas pernas ali, segundo as pessoas que moram aqui há muito tempo, ela dá 80 metros de fundura. Nossa Senhora. Então, galera, explicando um pouquinho da logística aqui para vocês, o Manuel veio de apoio no resgate e nós chegamos aqui na casa do seu Roque, aqui no Encontro dos Rios, aqui. E aí a gente vai entrar no carro de resgate, todo equipado, pronto para descer. E nosso carro vai ficar aqui. E o objetivo é chegar até aqui, pegar nosso carro e voltar lá para o Hotel Bastião. Valeu pelo apoio. Quem diria que cabe dois stand-up aqui dentro do carro, assim, né? inflável, né? Mas antes de partir, tivemos o nosso momento suco de manga do quintal e degustação de prosa. Vamos simbora dançar pouco! Oi, Abert e Lucena! Se ajuda com o Carolinas aqui nessa roda de couro! Só não bigar! Aí, seu Dom! Muito obrigada! De nada! Gente, seu Dom, ele liberou o acesso aqui ao rio da propriedade dele. Estava me explicando aqui que tem uns 37 anos que mora aqui, beirando o Paraguaçu. É, beirando aqui no Paraguaçu. Que benção! Que rio lindo, hein? Na fazenda ali e aqui. Valeu! Show! Vou fazer uma pergunta. O senhor já viu alguém dizendo que vai descer esse rio aí com esses stand-up aí? É a primeira vez? Não! Aqui é a primeira vez. Os meninos vêm com aquele outro, mas só vai subir aqui e pescar pela e volta. É, uma expedição assim vai ser a primeira vez? É, a primeira vez. Show! Então manda um beijo para a galera que o senhor vai assistir na TV depois. Um beijo, galera! Show! Obrigada, seu Dom! Obrigada! Vamos lá! E por não ter dado atenção para o senhor, porque eu estava aqui na preparação, dizer que para mim... Já está tudo beleza! Pode ficar aí à vontade! Ó, lá na minha região diz que quem bebe a água do rio, sempre volta, né? Eu espero voltar aqui. Tomar lá com berlin pra ir! E foi com esse astral que iniciamos nossa rota pelo Paraguaçu. E foi com esse astral que eu vou fazer. E aí 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 1,3 km 1,3 km de descida E aí é assim galera A gente para aqui no meio Rafa viu ali aquela corredeira Achou que é possível descer Vou lá tentar Eu vou ficar aqui filmando Bora lá ver Eu vou ficar aqui Beleza? Caralho Que top hein irmão Parabéns Um tucunaré Levanta ele aí Ah tá 9 kg Que show hein Estamos aqui na remada No meio do rio Paraguaçu Dona Mila ao fundo ali Incrível uma água cristalina Já um pouco Tom de café fraco E passamos ali Encontramos um pescador Com dois tucunarés gigantes Rio incrível assim Surpreendendo e superando as expectativas Dona Mila lembrou ali Que a pesca É uma renda importante Aqui nessas comunidades ribeirinhas E a gente fica feliz De ver que tem peixe e tal E tá acontecendo de uma forma sustentável Aparentemente né Aqui tá os pontos que a gente marcou E aí acho que a gente tá no meio da remada Escolhemos esse lugarzinho aqui Que tem uma sombrinha E o visual lindo Pra lanchar E tomar um banho E dar uma relaxada Com cuscuz Aquele velho cuscuz Com cafezinho né Que a gente leva ali ó No saco estanque Até agora foram 5k E só pegamos vento contra Nenhum ventinho Pra dar aquele empurrão pra frente E a gente sabe que a partir de 4 horas Aqui a região venta bastante A gente tá na região do voo livre galera Então o vento tem um aspecto Muito importante nesse processo E pra não ficar uma rimada Muito difícil A gente tem que adiantar o passo Pra chegar lá o mais cedo possível Estamos aqui já 7.7 km A gente trocou de stand-up aqui Pra Mila dar uma experimentada Naquele outro ali Que ela ainda não tinha testado Tá curtindo amor Ele é bem mais leve Ele é um modelo mais curtivo Vamos dizer assim Que dá pra surfar também Esse que eu tô aqui O vermelho É tipo expedição Pra levar Dá pra levar barraca e tal E tá massa a remada aqui Surpreendeu totalmente a gente Incrível Acho que vai dar uns 10, 12 km Aí de remada Ali atrás No descampado lá Foi onde eu vim ontem E... Epa Deixa eu desviar aqui Vou bater na pedra Desculpa E a partir daqui Já fica uma remada mais complexa O rio já fecha mais E... Vamos lá Começa a ter Vários veios aqui Então a gente tem que escolher O veio certo Tentar manter aqui Pelo que eu vi Pelo satélite Sempre à esquerda Vamos lá De toda esquina De floresce E pena de joelho Fazendo mal prece Quem é tu bem me diga-se Tem cabimento O mal fazer tu bem No carinho Estamos aqui No momento que a gente Sabia que ia chegar É o crux aqui Da descida Quer dizer A área de navegação Mais difícil A gente via no Google Que dava uma ramificada E... As pessoas que a gente Conversou A pesquisa que a gente Fez com os nativos Falou que em determinadas Épocas do ano Corta o curso d'água Chegamos aqui No... No... No momento aqui Que a gente não está Achando muita saída E Rafa está ali Procurando Uma pia no celular Os perrenguinhos Que a gente já sabe Que acontece Nesse tipo de expedição Pioneira Mas pelo veio Lá do centro É uma parte bem de pedra Acho que a gente vai ter Que levar na cabeça Vai ter que levar Uma parte ali na cabeça Eu acho Essa parte Aí depois Atravessa Acho que uns 100 200 metros Aí descendo Aí é só Chegar lá na frente Fazer a curva Praticamente Aí a gente entra No poção No poção Sensação que a gente está No meio de um igarapé Muito diferente De rio Assim que a gente está Habituado Quem diria Que nós estamos Do lado da caatinga Aqui Nossa senhora Demais Uma vida dessa rica Muitos pássaros Muitos pássaros Uma vegetação incrível Vegetação apática Muito legal Show Bora Tem nem coisa para fazer Não tem problema não Então vai Vai Ajoelha e vai Agora estamos pegando aqui Um pouquinho de veta A favor Mas a parte de navegação Mais complexa do rio Vários veios Aqui Aqui é um Que é o errado Lá atrás Lá tem outro E aqui é o veio certo Tem que ir Por ele E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.